Eu falo hoje, se aparecesse alguém aqui e falasse assim, eu tenho a possibilidade de fazer você voltar no tempo e ter o Romeu sem autismo, eu não ia querer, eu não ia querer. Olha, uma pergunta interessante para os pais que estão ouvindo a gente. Eu não trocaria meu filho do jeito que ele deve. Porque não seria o Romeu. Óbvio. Não seria ele. Deus me mandou ele do jeito que ele é perfeito para mim. Nunca. Imagina, ele, assim como todos os outros filhos, é perfeito. Sabe, eu particularmente, eu não acredito nessa história de cura. Autismo não é uma conta de 2 mais 2 é igual a 4. Autismo é uma coisa espiritual. É uma coisa genética, espiritual. Não tem cura. É, é diferente. Não é melhor, não é melhor. Não é claro, é impossível alterar genes hoje com os recursos que a gente tem. E também, mesmo que houvesse uma cura hoje, um remédio que você tomasse daqui para frente, nada tira o passado, nada tira o histórico, né? Total. Então, tudo bem. E é isso mesmo, o autismo é. Ele é. Ele não é uma gripe, ele não é uma coisa que você tem que tomar um remédio para melhorar. Ele é uma forma diferente de funcionar. Ele não é melhor nem pior, ele é uma forma diferente de funcionar. Porque o mundo é um lugar diverso. Sim, exato. Não é um lugar diverso. Exato. E os tratamentos, eles precisam acontecer nos sintomas que podem prejudicar esse ser que tem autismo. Porque muitos sintomas prejudiciais aparecem por causa das questões e dos sintomas do transtorno do espectro. Então, por exemplo, uma criança que não consegue se comunicar, uma criança que bate a cabeça, que se arrebenta porque não consegue expressar o que precisa dizer, não consegue mostrar que está com dor. Então, precisa de um auxílio, precisa de mediação para se potencializar no máximo do que ele pode ser. Então, é claro que a gente precisa de tratamentos para os sintomas que prejudicam essa pessoa, essa criança, né? Todos os seres humanos são passíveis de... passíveis e é necessário procurar a evolução e a melhora. Todos nós. Agora, eu sou contra botar na cabeça uma meta de procurar uma cura. Não, você tem que, obviamente, facilitar a comunicação. Tem remédios muito bons para isso. Tem remédios para a maioria das comorbidades que vem junto com o autismo. E esses a gente tem que fazer uso, óbvio. Para quê? Para a gente ter uma vida melhor para as crianças que não conseguem, muitas vezes, realizar atividades do dia a dia. O Romeu teve uma evolução muito grande nisso, sim. Quando ele era muito pequeno, pequenininho, era outro. As pessoas veem o Romeu hoje, acho que ele nasceu assim. Não, tem uma evolução gigantesca aí. Tem remédios, tem tudo. Para quê? Para ele poder evoluir e poder ter controle de si mesmo e aí sim interagir. Mas isso, de novo eu falo, não é para buscar uma cura. Ah, vou evoluir tanto a ponto que ele saiu do espetro. Eu não acredito nisso. Que nem você falou, eu concordo. O autismo, ele é, ele existe, ele é genético, ele é na alma. Não tem, assim, você simplesmente tem que melhorar a vida dessa pessoa. Como em outras deficiências também, né? Pô, se o cara não tem uma perna, não dá para botar uma prótese. Tem, exato. Dá para botar uma prótese, dá para pegar uma cadeira, dá para ter umas facilidades que vai ajudar no dia a dia, perfeito. A gente também se beneficia muito de terapias e acessórios para se desenvolver. É, remédio, para dormir melhor, para ir no cerveja. Exato. É aquilo que não falta. E uma coisa que mudou muito a minha perspectiva foi ser mãe. Que agora eu tenho um pequenrocho, um bebezinho, né? De nove meses e meio e eu mudei completamente, assim. Porque é muito difícil. As coisas que eu pedia para os pais, vamos lá, todos os dias, façam tantas horas de terapia. Que horas, que horas fazer duas horas de terapia para o dia? Em que casa isso é possível? Na minha é impossível, né? Eu, quando consigo dormir, cara, um pouco, já é sinostra, graças a Deus. E muito, assim, dificuldade que eu pedia para, às vezes, as mães aguentarem o choro. É uma coisa anti-instintiva. Eu não consigo aguentar. Mas você está vendo? É o que eu estava falando. Falta trabalho de campo, às vezes, profissional. Entender como é que é lá na casa da pessoa. No dia a dia. Isso é a experiência que você está tendo. Nossa, vai te evoluir, assim. Nossa, me evoluiu muito. As pessoas já percebem a diferença nos vídeos e em muitas coisas, assim. E isso fez muita diferença na minha vida para entender melhor os pais. Por isso que eu queria, sabe, sempre que possível, ter mais e mais dicas para saber no que mais que a gente pode evoluir. Tchau. 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 Tchau.